Mídia lançou mais uma fake news contra o presidente. Ele manifestou em conversa com os seus apoiadores de que ele chegou a pensar em ir ao estádio da Vila Belmiro para assistir o jogo Santos e Grêmio, mas que ele desistiu em virtude de saber que ele foi informado que só entraria com o passaporte sanitário, com a apresentação do passaporte sanitário. No Pingos nos diz que ele foi chamado, inclusive, por essa questão. E ele textualmente disse, eu não cheguei, eu quero que provem que eu estive a mil metros do estádio da Vila Belmiro. O próprio Uol, num pedacinho da matéria que eu li depois, disse, o Santos não se manifestou, porque o presidente não procurou ninguém. Nem o presidente, nem a equipe do presidente procurou ninguém na Vila Belmiro. E ele textualmente disse, no Pingos nos diz de ontem, que ele sequer chegou próximo da Vila Belmiro para esse jogo, ou para tentar ver o jogo. Se posicionou contra a exigência disso, reforçando que ele pegou e está mais imunizado que pessoas que se vacinaram e etc. No entanto, o presidente faz essas colocações, aí eu vou fazer a minha crítica aqui, até para provar para todo mundo, quem for contra mim ou for contra o presidente, enfim, quiser ver, a gente não apoia 100% só porque é o presidente. A gente apoia aquilo que ele faz corretamente no nosso ponto de vista, porque para ele, obviamente, ele pode estar agindo corretamente. E a gente critica aquilo que a gente não concorda. Eu não concordo com o fato de o presidente não ser mais incisivo contra a tentativa do passaporte sanitário. O que eu entendo que esteja acontecendo, e pergunto a vocês também, é que ele está agindo diplomática e politicamente, tentando conter esse avanço. Talvez ele tenha convencido o Queiroga sobre essa questão, porque o Queiroga se posicionou contrariamente ao passaporte sanitário. Para abrir o turismo, eu lembro de algumas entrevistas do ano passado, que o Gilberto do turismo chegou a falar que ele concordaria com o passaporte sanitário, demonstrar vacinação para que tudo se abrisse. Eu vou dar o crédito de confiança e entender que o posicionamento dele era justamente no sentido de beneficiar o turismo e que tudo se abrisse. No entanto, a colocação é de uma dubiedade perigosa. Então, a minha crítica, não só ao próprio presidente Bolsonaro, mas a esses ministros, é deixarem, às vezes, essa coisa muito no ar. Eu penso que o presidente podia ser um pouco mais incisivo. No entanto, a gente está vendo que isso está enfrentando barreiras, inclusive aqui em São Paulo, o PL668, que está tramitando aqui na Alesp, encabeçado pela Janaína Pascoal, o Coronel Telhada, Castelo Branco, o Gil Diniz, enfim, 13 deputados estaduais que estão se colocando contra o passaporte sanitário. Porque se funciona, você não precisa do passaporte, porque o vacinado está imunizado. Se não funciona, você também não precisa do passaporte, porque você não corre mais risco do que outras pessoas. Percebem a questão insana que gira, que está ao redor desse assunto? Então, é só nesse sentido, me parece preocupante não ter uma atividade, uma atitude um pouco mais incisiva, mas, de fato, o que precisa acabar é essa questão de fake news, a mídia mainstream sempre falando contra ele, e talvez seja isso também, que o presidente esteja lutando para trazer a verdade a mais pessoas. E, nisso, eu concordo em gênero, número e grau com ele. Ele defende sempre que não tem que ser imposto, que a gente tem que ter liberdade de escolha. Está lá no artigo 15 do Código Civil, que ninguém pode ser obrigado a se submeter a experimentações médicas. Então, vamos aguardar, vamos continuar acompanhando para a gente ver o desdobramento dessas situações. Tchau, tchau.